Amigos e amigas da TV Diário do Sertão, um grande abraço, saudações do secretário do povo. Eu estou hoje em um dos cartões postais da cidade de Cajazeiras, o famoso Açude Grande, isso mesmo, o velho Açude Grande da cidade de Cajazeiras, para conversarmos com uma figura muito conhecida, uma figura muito folclórica aqui de Cajazeiras. Vou falar o nome dele, Francisco Feitosa, por esse nome vocês talvez não vão conhecer, mas se eu falar de Roberto Pablo de Lafonfon, aí vocês conhecem, isso mesmo, o Fonfon do Leblon, e aqui está ele, olha só a pose dele, ele está fazendo pose, porque Roberto Pablo de Lafonfon vai bater um papo conosco a partir de agora, e ele que é um dos homenageados, um dos blocos mais conhecidos e tradicionais de Cajazeiras, o Bloco Cafu Sul. Fonfon, seja bem-vindo à TV Diário do Sertão, nos fale do seu sentimento em saber que você é o homenageado do Carnaval 2023 do Bloco Cafu Sul. Bem-vindo. A emoção toma de conta, né? A gente vê que esse bloco existe há mais de 15 anos, e todos os anos eu participei homo folião, e hoje homo homenageado. Isso para mim é uma satisfação, é uma alegria enorme que eu estou tendo, né? Pena que tem uma lenda que diz, quem participa, quem é homenageado, morre. Mas nós todos vamos morrer um dia, e ele não vai morrer. E tem isso, é, Fonfon? Tem uma lenda que existe isso, mas não existe isso, não. Quer dizer que quem é homenageado do Bloco, aí morre? Não, é isso que dizem. Mas isso é uma forma de a gente se distrair, né? Mas ele vai morrer agora, não? Não, o destino, quem sabe é Deus, né? Mas isso aí não faz parte, a gente não pensa nisso, a gente só pensa na emoção, na homenage, na alegria, em tudo que você pensar de bom, a gente pensa. A gente não pensa nesse lado negativo, não. A gente não pensa no lado positivo. Fonfon, você é uma das pessoas mais carismáticas e conhecidas da cidade de Cajazeiras. Qual é a idade de Fonfon e quantos anos você milita aqui na imprensa da cidade? Eu tô com 51 anos, tenho 32 anos de rádio, sou 32 anos de radialista e tenho 10 anos no Lebron. Só no Lebron, já faz 10 anos eu tô no Lebron. E depois que eu cheguei no Lebron, meu irmão, a minha vida se transformou novamente. Já na rádio, vida rádio, né? Você sabe, na rádio existem muitas histórias minhas. Ao lado dos meus companheiros, um eterno big boy, foi esse que me deu o nome de Roberto Fonfon. Por que Fonfon, hein? Foi uma forma de... Big boy sempre usou esse intermédio de botar apelido nas pessoas em rádio. Botou o nome de DJ, Bafurio e tantos e tantos e até hoje... Batizava todo mundo? É. Estava apelido? Exatamente, tinha como fosse um apelido. Se chegasse na rádio e não tivesse um apelido na rádio, não ia ser radialista. E o seu ficou Fonfon? O meu ficou Fonfon. Por que Roberto Pablo de la Fonfon? A gente estava no Ilaúna, foi a minha primeira transmissão através de rádio. A gente estava no Ilaúna, aí de repente chegam cinco moças arruinando a unidade móvel da rádio. Um carro da rádio, né? Aí lá, de lá apertaram meu nome. Aí antes eu disse meu nome, porque pode ser o nome é muito feio. Francisco, vou botar Roberto. Roberto, aí de lá surgiu. Mas Roberto já vem de João Pessoa. A gente estava na praia, pela primeira vez eu fui para a praia, não conhecia a praia através da rádio. E lá, os rádioalistas vindo tudo embora e eu continuando na praia. Aí o B-Boy disse, como é o nome desse menino? Aí nenhum me conhecia. Aí teve um, ele disse, chama ele de Fonfon para ele ser latente. Aí o B-Boy chamou, Fonfon, vamos embora. Aí de lá pra lá, meu irmão, surgiu esse nome de Fonfon e até hoje. E você atendeu? Atendi. Atendi, fomos embora e pronto. Fonfon, vamos falar agora aqui do Bloco Cafusul. Você já está todo no estilo de chapéu, de couro, de óculos, essas camisas, camisa de seda, né? Um medalhão. Mostra esse medalhão aí, Fonfon. Esse medalhão veio dos Estados Unidos. Sim, Mário. Olha, no tempo de 1900, isso é uma relíquia nacional, esse medalhão, ó. Certo? Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E essa camisa veio de onde? Essa camisa que foi doada de um amigo meu de Natal. Eita. Veio de, é pura seda, certo? E isso a gente leva pelo lado... Eu estou sabendo que a sua roupa mesmo que você vai desfilar, está guardada debaixo de sete chaves. Sete chaves. O figurino do Afusul, esse ano, só vai ter acesso antes do Bloco. É o diretor-presidente de Uniterra e essa pessoa está nos falando. Eu estou sabendo que vai ter um esquenta aqui no Bar do Leblon, dia 11 de fevereiro. É verdade isso aí, esse esquenta? Uma prévia, é? É verdade. Dia 11 vai ter a primeira prévia, né? Do Afusul, com várias atrações. Vai ter frevo, vai ter axé, vai ter todos os ritmos de música. Entre tantas outras, vai ter Júlio de Madias, também que vem a brilhantar, para fazer parte dessa festa. Para ser um dos melhores blocos de ajazeira, no Arnaval, vai ser o Afusul. E no dia da festa mesmo, o Bloco vai se concentrar lá em Junho do Terra, não é isso? E vai sair quando? Diga aí. Na segunda-feira de Arnaval. Todo ano é na segunda-feira de Arnaval, o Afusul. Faça agora aqui, olhando na tela da TV de Ado do Sertão, você que tem vários fãs espalhados no Nordeste inteiro. Faça um convite a essas pessoas para participar do Bloco Cafusul 2023. É, esse convite não está só centralizado para ajazeira, não. Esse convite está sendo nacional. E é de gente italiana, para mim, telefonando, dizendo. E vem participar do Afusul, de Campinas, de uma pessoa natal. Até o meu amigo Dudé, ele mora em Londres. Dudé vem também para participar do Afusul. Vem gente de todo que é canto. É, vem de uma parte do mundo todo. Está entendendo? Porque devido à minha amizade, eu tenho muita gente a... E para Fonfon, o que é ser Cafusul? Ah, meu irmão. A emoção é ser. Eu não posso nem dizer... Para você ser Cafusul, você tem que ter alinia, você tem que ter harmonia dentro de você. Você tem que ter humildade. Se não tiver, você não é Afusul. Cafusul. Para você ser um bom Afusul, você tem que ter... Tem que estar no sangue. Tem que estar na veia, né? Vamos dizer assim, tem que ser um bom poeta. Um bom poeta tem que ter uma veia poeta, né? Então, para ser um Afusul, você tem que ser um bom Afusul. Muito bem. Agora vocês estão vendo aqui também que Fonfon preparou uma mesa, a mesa do Cafusul, né, Fonfon? O que é que tem nessa mesa aí? Explica aí para os nossos Telenautas. Nessa mesa a gente tem um... O nosso tradicional. O que é isso aqui? Farinha com ovo. Feijão. Farinha de feijão com ovozinho. Isso aí, meninos, não sei não. Quarta-feira de cinza. Salva muita gente. É o reforço, é? É o reforço. O que mais, Fonfon? Tem uma silicoela no nosso... É... Tradicional. Tirou o ojo, né, ué? Isso aí já é para tomar um. É, já para esquentar, né? Para fazer o esquentar. Estou vendo ali mais o quê? O que é aquilo ali? Aí, meu irmão, se você mandar eu dizer. Aqui é a bolacha. Aí, para eu dizer esse nome dessa bolacha e... Meu irmão, é melhor terminar sem ter fingido. É difícil dizer? É difícil dizer esse nome. Eu não sei dizer... Mas tenta aí. Bolacha... Eita, menino. Essa aqui é só o Fonfon mesmo, viu? O Fonfon do Leblon. O que mais? Um apelitivo, um adesivo, né? Sim. Um aditivo. Um aditivo para não apressionar. Tem que ter um aditivo. Isso aí é para esquentar a orelha. É, sem dúvida. Então, tem um aditivo desse mesmo. A gente vira a Fussu, vira tudo. Fonfon, para você, esse tempo todo que você está aqui em Cajazeiras, o que é que significa a cidade de Cajazeiras para você? Ah, Cajazeiras para mim é tudo da minha vida. Daí, meus irmãos, só saem para outra terra, eu não vou, não. Só vou... Eu sou a Jazeira, eu sou a Jazeirense, serei eternamente a Jazeira na minha vida. Eu amo a Jazeira, amo tudo isso que vocês estão vendo. Vocês todos são meus amigos dessa terra, terra maravilhosa. Eu amo de paixão, de coração, de tudo. E você imaginar a Jazeira que tem que estar dentro de mim. A gente diz, eu não vou sair nunca dessa cidade. Portanto, conversamos com ele. Ele, Roberto Pablo de Lafonfon, o grande homenageado do Bloco Cafu Sul 2023. Convido todos vocês, hein? Olha, convido todos vocês para segunda-feira, vai ser um dos maiores públicos e o Bloco Cafu Sul vai receber. Vem para a Jazeira, porque tem Bloco do Cafu Sul e tem Roberto Pablo de Lafonfon. Dá um tchauzinho lá, Lafonfon. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, valeu, valeu. E só chocolate. Bota o óculos. Sem dúvida. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.